Lauro. Isso aqui é uma surpresa. Lauro, me ajuda. O que que ouve? Eu posso dormir aqui com você? Claro. A casa é sua, a noite é sua, o amigo é seu. Minha praça. Minha praça é forte. Ai, como é bom estar aqui com você. Ai, é bom demais. Eu fui duro com você hoje. Ai, não vou mais falar nisso. Tá bem, não vou mais falar nisso. Você tem um roupão de banho? Eu tenho, tenho. Um roupão pra quê? Eu vou vestir seu roupão de banho, vou tomar um banho e vou dormir com você. Você vai ver a minha casa pra tomar banho? O que que é? Acabou a água na sua casa? Porque a água da sua casa é mais limpa. O banheiro... Você tá estranha. O banheiro é lá. É, lá. Lauro. Você me prepara um chá. Bem quentinho. Eu vou tomar um banho, vestir seu roupão. E vou dormir com você, pode? Boa noite. Boa noite. Eu pintei Um azul do céu se admirar Até o mar Adocei E das pedras leite eu fiz brotar De um vulgar Fiz um rei E do nada o império pra te dar E a cantar Eu direi O que eu acho então que é amar É uma ponte Lá para o longe Do horizonte Jardim sem espinho Como vai Marina? Como vai? Desculpe, eu tomei a liberdade de mandar chamar você e ao doutor Lauro O que que tá acontecendo, Sérgio? Marina? Marina, nós subimos que vocês decidiram Bom dia Bom dia Bom dia Oi, Camila Tudo bem? Decidimos o que? Decidiram promover uma entrevista na Rádio Clube de Tangará com o Sassá Mutema Ah, sei, claro Senta, gente, por favor Obrigada E essa entrevista é tão importante pro doutor Lauro Que pro Sérgio, nosso candidato, não é? Aham, aham, claro Então, Marina Eu achei que seria conveniente Conversarmos a respeito dessa entrevista que é tão importante Olha, pelo que a rádio está anunciando Já está anunciando? Já Já está anunciando Pelo que a rádio já está anunciando É uma entrevista muito importante É uma entrevista exclusiva com o Sassá Mutema Onde ele pretende fazer uma grande declaração Nós acreditamos que seja pra negar essa brincadeira que ele é candidato É A finalidade é essa Pois é, mas será que na hora ele não vai fazer aquele velho joguinho de negar uma candidatura pra apoiar outra? Que eu saiba não Lauro, você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Eu acho que a entrevista é mesmo apenas pra desfazer o equívoco da candidatura do Sassá Eu confio em você, Marina Obrigada Mas eu gostaria que nós fizéssemos um pacto entre nós Pra valer Um pacto É Que o Sassá Mutema não apoie nem o meu candidato, nem o seu Nem o Sérgio Nem o doutor Lauro Vamos manter o Sassá Mutema fora dessas eleições, tá bem?